E para receber os jogos, a nova arena vai substituir o estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão, no centro de Manaus. O projeto busca unir a cultura, a fauna e a flora amazonenses. A capacidade é para mais de 44 mil pessoas. As sobras e resíduos da demolição foram reutilizadas. E o formato da Arena Amazônia lembra um cesto indígena. A única sede brasileira da Copa do Mundo da FIFA 2014, no norte do país, valoriza a cultura do povo da região. A arquitetura da Arena Amazônia se inspira no formato deste cesto indígena de palha, o paneiro, encontrado em feiras de Manaus. A estrutura metálica é trançada e, por trás, uma espécie de membrana translúcida na cor branca vai permitir a passagem de luz natural, sem aumentar a temperatura interna do estádio. Este espaço, que ganha corpo e identidade única com o passar dos meses, vai ficar pronto em junho de 2013. Aqui, mais de 44 mil torcedores podem ver de pertinho os quatro jogos programados para ocorrer durante a primeira fase da competição mundial. O projeto do novo estádio vai custar mais de 530 milhões de reais. Do total, 400 milhões de reais vão ser financiados com recursos do BNDES. Em uma fábrica de pré-moldados no próprio canteiro de obras, ajuda a reduzir os custos de produção e operação. Vigas concretadas recebem a todo momento novos degraus e as partes onde os assentos serão instalados. A Arena da Amazônia, em Manaus, chega em dezembro com aproximadamente metade das obras concluídas. Nós vamos conhecer um processo de modernização do futebol brasileiro com arenas multiuso, com um nível de conforto, de segurança muito superiores ao que nós temos hoje. A Arena da Amazônia também prioriza a sustentabilidade ambiental. O conceito ganhou força com a reutilização de parte do material que pertenceu ao antigo estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão, que foi demolido em 2010. O novo projeto vai otimizar o uso de recursos naturais, com o reaproveitamento da água das chuvas e da luz solar. Atualmente, 1.400 operários se empenham para erguer o Gigante Verde de Manaus. E à medida que as obras avançam, os trabalhadores se emocionam por se sentirem parte da estrutura que vai abrigar os Jogos da Copa. Só pode se sentir orgulhoso, né? O maior prazer da minha vida era trabalhar aqui, foi eu cheguei, meu sonho, onde eu queria chegar. O dia de trabalho acaba, mas as atividades no canteiro de obras da Arena da Amazônia, não. Quando as máquinas param ao entardecer, dezenas de trabalhadores nem deixam os limites dos portões. Os profissionais são alunos de cursos de formação técnica. Todos aqueles que fizeram o curso de qualificação melhoraram na qualidade dos seus serviços, tá? E eles ficam muito alegres, tá? Quando fazem um serviço bem feito. E voltar para a sala de aula pode significar mais que um diploma de conclusão de curso. A capacitação e a reciclagem profissional podem resultar em promoção de função lá fora, no canteiro de obras. Além de ele se qualificar, né? O nível dele aumenta, o salário dele aumenta. E a gente já o promove automaticamente. Novas histórias de vidas escritas pelo esforço pessoal de cada um dos alunos. Que estendem a jornada de trabalho por mais duas horas. Esforço válido para crescer, mudar de vida. E aí